E você, eu soube que você foi balconista de uma padaria. É, é o que acontece, dentro da padaria a gente fazia várias coisas. Eu fui balconista por pouquíssimo tempo, o que eu era mesmo era padeira. Pra mim nunca teve tempo ruim, tá tá? Não tem tempo ruim pra mim, gente. O que botar pra eu fazer, eu vou fazer, não tenho vergonha de nada. Então foi padeira mesmo. Só que meu, é porque agora eu fiz negócio, fiz laser, mas eu tinha várias manchas de queimadura, porque eu trabalhava com forno, eu só tinha 17 anos. E aí eu cuidava, eu quebrava mais de 1.500 pães no braço. É mesmo. E tudo que eu fiz na minha vida, foi sempre pensando na minha família. Acho que, esse é um... Ai, não vou chorar, gente, eu não quero chorar. Eu também não queria, não. Isso, me faz rir, me faz rir. Mas eu digo que todos os sucessos que eu tive na minha vida, são respostas da oração da minha avó. Ai, 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 eu vou chorar muito. Não, tu vamos parar. Você tá chorando mesmo? Não, olha só, a minha avó era a pessoa mais importante. Juro por Deus, gente, a minha avó era a pessoa mais importante da minha vida. Ela morreu no Natal agora. Esse era o meu maior medo. E eu tenho certeza que eu só conseguia qualquer coisa porque a minha avó tava de joelhos orando. É isso. Eu acho que é isso, a gente é a resposta das orações da nossa família inteira, né? Então, e quem é bom filho é bom tudo. Então, eu sempre fiz tudo pela minha família. E eu acho que eu só cheguei aqui, tô aqui hoje com vocês, por conta disso. Por eu ter sido boa, e sou boa e pra sempre serei. Olha, eu já falei em alguns programas que o meu maior medo era perder a minha avózinha. E a minha avó foi a primeira pessoa a acreditar em mim. Quando a minha avó falava, ela não vai ser nada, ela não consegue nem passar de ano, não sei o quê. Minha avó falava, não, você vai ser. E ela me ensinou o meu bem mais precioso, que é ter fé. É isso. E até hoje, eu mando mensagem pra ela antes de entrar. Ai, minha merda. Antes de entrar, eu nem me mando, porra, vai começar. E aí, um dia, minha tia, cara, me ligou de chamada de vídeo do celular da minha avó, já morta. Eu falei, caralho, que porra é essa? Juro, eu pedi, você tá maluca, mas eu liguei sem querer. Meu Deus. Olha, entra a minha avó aqui. Só você, pra brincar com essas coisas. E agora eu quero fazer um quadro que é o seguinte. Se a resposta for sim, você me dá um tapa. Se for não, você responde não. Esse é o quadro, não, ô, tapa! Se a resposta for não, você diz não. Se for sim, você me dá um tapa. Tem alguma fofoca sua que você tem medo que vaze? Já fez uma promoção onde entra um, cabem dois? Que isso, não. Faria ou já fez um local público? Camarim? Curte Porta dos Fundos? Já, Porta dos Fundos já fui. Três vezes, hein? Vou apertar pra quê? Já pegou a manezinha manera? Tum, pá, tum, foi. Eu conheço. Ah, não! Não, não, não. O de Mila? Não, 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 não. Anitta? Não, não! Eu era adolescente. Ok. Já atingiu o orgasmo? Com o Guimê? Demorou, demorou, peguei aqui, peguei aqui o negócio. Já ficou com algum famoso que ninguém sabe? Lula Santos! Se eu te contar no seu ouvir... Não, não, você vai falar. Eu vou ficar quieto. Confia, querida! Eu só confio um pouco, ele me dá um voto de confiança. Mas só foi uma opção, só... Neymar? Não. Tá. Foi o Rafa? Tô brincando. Não, não foi não, não foi não. Foi não, foi não, foi não. Juro por Deus, não foi não. Só falei brincando. Vai lá e tem vira pra... Aquela que descobre a cor, né? Tô com o tapa na cara do programa. Tô brincando. Gosta mais de Anitta que Ludmilla? Ah, cara. É, o quadro é chiquitico de curata mesmo. É, mas minha amiga. Já deu para um fã? Fã? Não. Vai dar pra hater? Tem alguém que você não faria um feat na música? Simone Simaria! Ih, não, a pessoa que eu já não bate muito comigo, acho que vocês não vão saber quem é, não. Mas nós vamos ficar esperando, querida. Nós temos uma... É que eu sou muito de boa, não tenho direita com ninguém, mas tem pessoas que eu não... Eu falo um nome aqui. Qual? Eu tenho 12, mas... Deixa eu ver o nome aqui de uma pessoa que eu... Ah, já briguei com o Fiúco, já briguei com o Arturo Guiar, já briguei com o Tiago Yorque. Já brigou ou já ficou? Não, já briguei e já fiquei. Faço duas coisas. Eu super brigo. O que é isso, seus co... O tamanho do microfone importa? Parabéns, Guime, aquele beijo do nosso programa. Ficaria com o Rafa Witt se o Guimê não existisse? O Guimê não existe. Está numa ilha. Chove meteoro. Ou você beija ou o mundo acaba? Não, ele é muito certinho. É, muito não faz o meu tipo. O Rafa? É. O mundo vai acabar. Ai, tá, tá, desculpa. Se fosse o mundo acabar... Piraia! E aí, tá, desculpa.